Olá, você que acompanha meu canal no YouTube. Meu nome é Demóclis, eu sou professor de matemática e neste vídeo nós vamos resolver uma questão sobre fatoriais. Acompanhe o enunciado. A questão diz assim, a expressão, aí você tem aqui, é igual a 1 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 4 fatorial e você continua indefinidamente até chegar a um certo n fatorial, um produto aqui finito, com n sendo um número natural. É equivalente a, então essa expressão é equivalente a q. Então, olhando os itens, você percebe claramente que o item c teve algum problema aqui na digitação. E, infelizmente, é justamente esse item que vai ser o item correto. Mas, vamos resolver a questão como se o item c tivesse escrito normalmente, tá? Começando. Observe o seguinte, essa expressão é, ela não é 1 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial até vezes 1 certo, n fatorial? É. Ok. O 1 fatorial é 1. O 2 fatorial é 1 vezes 2. O 3 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3. O 4 fatorial, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. O 5 fatorial, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. E assim continua até chegar no n. O n fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Até vezes n. Não é? Ok. Você percebe aqui que se forma uma figura aqui semelhante a um triângulo, né? Você é capaz de me dizer quantos uns aparece aqui nessa coluna? Se você pensar um pouquinho, você vai me dizer que aparecem n1s, certo? 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, n1. Então, aqui tem n1s. Concorda? Beleza. Então, nada mais natural do que você dizer que nessa segunda coluna aqui aparecem n menos 1, 2, certo? Tem um 2 aqui, outro 2, outro 2. Aparecem quantos 2? Aparecem n menos 1, algarismos ou números 2. Da mesma forma, vai sempre diminuindo 1, né? Se aqui tinha n1s, aqui tem n menos 1, 2. Aqui tem n menos 2, 3. E assim vai. Então, você percebe que você pode utilizar a propriedade associativa da multiplicação para reescrever essa expressão e de maneira mais simples. Veja. Usando a propriedade associativa da multiplicação, podemos concluir que não aparecem n1s, então, é a mesma coisa de você ter 1 elevado a n. Não aparecem n menos 1, 2. Então, é a mesma coisa de ter 2 elevado a n menos 1. Quando você multiplica isso tudo aqui, é o mesmo que você multiplicar isso tudo aqui. Então, n menos 2, algarismos 3. E assim vai, decrescendo até que aparece um único n. Em cima do n não tem mais ninguém, não é? Certo. Então, a expressão e pode ser escrita nessa forma ou de maneira equivalente na forma que eu escrevi aqui embaixo. A única diferença é que aqui embaixo eu explicitei o fator que viria antes do n, né? Que seria o n menos 1 ao quadrado, certo? Então, a resposta certa seria o item C. Só que aqui houve algum problema na digitação da questão. 3 elevado a n menos 2 ficou aqui no expoente do 2, né? Como o restante todinho da expressão. Aqui no final ainda aparece um problema aqui, não é? No n menos 1 vezes n. Mas, eu acredito que ele apenas tenha digitado errado, certo? A expressão que ele queria escrever aqui no item C era essa daqui, ó. Certo? Beleza? Então, é isso. A gente termina esse vídeo aqui. Como sempre, se você gostou, clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe-o nas suas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!